Os drones, aqueles pequenos aviões operados por controle remoto, vão ser usados na fiscalização contra o trabalho escravo em áreas rurais. Os equipamentos, ainda em fase de teste, vão ser operados por auditores fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego, em locais de difícil acesso no estado do Rio de Janeiro. Cada drone tem uma câmera, que fotografia e filma imagens em alta resolução. Os voos podem durar até 20 minutos, com alcance de 2,70 km de altura. Vão ser usados seis drones na fiscalização. Os equipamentos foram doados pelo Ministério Público do Trabalho.